Eu vou no cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria Hoje vamos mostrar uma trilha inédita na aviação cipó aqui de Lavras Novas Que nunca foi mostrada antes da televisão brasileira Mas antes do nosso guia e condutor ecológico Rafael Nos levar até essa trilha maravilhosa, cheia de cachoeiras e pocinhos Vamos relembrar a história do distrito de Lavras Novas Daqui a pouco então, muita emoção na aviação cipó Situado a 17 quilômetros de Ouro Preto O distrito de Lavras Novas teve a sua história iniciada por volta de 1717 Quando a família Cubas de Mendonça chegou ao local Com autorização de explorar a mineração E é desta data o documento mais antigo que se tem notícia por aqui Uma autorização que concede à localidade o direito de erguer uma capela e realizar cultos Por volta de 1740, a capela dedicada à Nossa Senhora dos Prazeres já tinha sido construída E a região só prosperava A mineração sobreviveu até meados de 1780 Depois desta data, os mineradores foram deixando a região E a comunidade se uniu e criou uma cultura toda especial para Lavras Novas Hoje o turismo movimento local E mostra para o mundo essa pérola encravada nas ricas montanhas de Minas 2018 começou e já tem novidades boas para vocês É isso mesmo, a família GH está um pouquinho maior Já tinha o GH tradicional que há décadas encanta as pessoas O GH infantil que a criançada adora O sem perfume prêmio, papeles mais sensíveis Ano passado foi lançado o Acnex Exterminador de Cravos e Espinhas E esse ano, gente, uma novidade ótima Esse aqui, o sabonete GH com fragrância de rosas É isso mesmo, é o tradicional, mas com perfume maravilhoso E você encontra nos supermercados BH Porque quem é o maior tem que ter o melhor preço E também na distribuidora Distrimed Você que tem lojas, drogarias, perfumarias Pode pedir toda a linha GH agora na Distrimed E corra, sabe por quê? Tem coisas que você não vê, mas a sua pele sente Escolha o melhor para você e a sua família Sabonete GH Agora aqui, a gente está chegando ao primeiro pocinho, Rafael? Isso, aqui a gente é o primeiro poço Aqui são os pocinhos de cima, que a gente chama E estamos próximos a ele aqui já Depois a gente vai continuar descendo esse córrego Estão vendo aqui, é um lugar um pouquinho mais difícil, né, Rafa? É, aqui é uma trilha muito acidentada, né, Toledo? Mas descendo com cuidado, dá para chegar tranquilo Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a trilha Chegamos então ao primeiro pocinho? Chegamos então, Toledo Esse aqui é os pocinhos de cima, né? Esses dois pontos aqui, ó Tem esse primeiro poço aqui que é um pouco mais fundo Ele tem uns três metros de profundidade É uma piscina feita de pedra, né? Uma piscina e na verdade o pessoal pula daqui, Toledo Daqui, daquela pedra ali de baixo Não ensina isso não, Rafael Não pode de jeito nenhum, né? Pula aqui e cai é perigoso Mas o pessoal pula pela profundidade dele, né? Ele é bem fundo aqui Bem fundo E ali a gente tem o poço de baixo ali Com uma cachoeirinha, uma quedinha aqui, ó Que dá também para poder entrar na queda ali embaixo Aqui é muito gostoso, mata ciliar, tranquilo Daqui ainda dá para ver labras novas, ó As casas estão ali em cima Muito perto e muito tranquilo É um paraíso mesmo É um paraíso, né, Toledo? E aqui a gente pode conferir que aquilo que você falou do mirante Que a água é cristalina, né? Totalmente limpinha Não tem poluição nenhuma Nenhuma Tanto que as casas que a gente vê lá em cima Não tem nada a ver de interferência nenhuma das casas com esse córrego Todas têm fossa séptica Todas têm fossa Não pode jogar nada nos córrego Limpíssimo, tá? Inclusive a gente pode beber essa água se quiser Então eu vou curtir mais um pouquinho aqui Para ir para o próximo poço E depois uma bela cachoeira Você, como sempre, viaja com a gente Ô, Rafa, eu não estou bom com você não Você me deixou para trás, cara? Ué, eu vim andando, hein? Ué, mas você veio com a equipe e eu fiquei lá perdido Tá rindo, né? Tá de sacanagem, né? Tô não, velho Eu fui, eu voltei, até que eu achei a trilha aqui Achou? Eu sabia que você ia achar que você é muralha Eu sou muralha Muralha não perde, não Não fico perdido A aviação se põe assim Chega na frente Eu tenho uma ótima notícia para vocês que moram no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro É que agora a Damper fechou uma parceria com supermercados Barbosão É isso mesmo, gente Uma grande rede que atende aí muito bem várias cidades importantes como Uberlândia, Araxá e tantas outras Agora tem também a linha da Damper Calçados Toda linha, seja dos tradicionais até o Damper Veredas, você encontra no Barbosão É a Damper ganhando espaços em Minas Gerais e no Brasil Todo mundo no nosso estado vai ter acesso a esse calçado que está ganhando o nosso país Sabe por quê? Damper é seu bem-estar natural Agora no Alto Paranaíba e também no Triângulo Mineiro Ouro Preto é realmente uma cidade que sempre nos surpreende A gente estava passando aqui por Cachoeira do Campo Para gravarmos em Lavras Novas e também no Sesc de Ouro Preto A gente passou aqui para bater um papo com os amigos do restaurante Hotel Bandeirantes E encontramos aqui a Serena Você está boa? Eu estou boa, desde vocês Tudo ótimo Você vai fazer a receita aqui, está com uma parceria muito legal com o Bandeirantes E está com um projeto aí de rodar as Américas Isso mesmo, que é o projeto Cultura Pan-Americana Que é uma turnê cultural que eu e o músico André Lanari Iremos percorrer a América de carro, promovendo a interculturalização entre os nossos continentes Vai de Kombi? Vamos de Kombi Vamos de Kombi Quantos quilômetros? Chega a 30 mil quilômetros, mais ou menos Você não é torcedora do América não, né? Não, mas tem um carinho Não, mas tem um carinho Um carinho Isso assim O torcedor do América vai de corpo para o estágio, mas você tem de corpo por opção Por opção, isso E aí vocês vão passar por vários países, levando a cultura brasileira e também entendendo a cultura deles Isso, fazendo uma junção das culturas, né? Fazendo essa mistura, o que é o brasileiro, né? Fazer a mistura de todos os continentes que a gente passa Muito legal, e o que você preparou aqui, que eu te pedi, que mostrasse a culinária mineira, brasileira com a de outro país? Então, a gente vai preparar aqui hoje o guacamole O guacamole, na verdade, um pouco aminerado Que a gente vai colocar alguns ingredientes aqui, típicos de Minas Gerais Agora, é uma receita que vem do México É uma receita típica do México, isso mesmo Então a gente vai contar nos detalhes como que nós vamos aminerar o guacamole Vamos contar os ingredientes? Vamos Anote aí o que você precisa para fazer essa receita, bem diferente de hoje 200 gramos de queijo frescal Meio pimentão verde picadinho Um ramo de cebolinha picada Um tomate picado Uma cebola picadinha Um abacate maduro Um alho bem picadinho Pimenta do reino a gosto Sal a gosto Um limão Pão de queijo a gosto É pela janela que a tradição mineira acontece Histórias são contadas e corações conquistados Pela janela, nossa culinária encanta quem passa Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar Pela janela somos recebidos com muito carinho E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345 E o destaque de hoje aqui de Itabirito vai ser uma banda que está ganhando Minas e quer ganhar o Brasil e o mundo. A banda Policromático Eu vou conversar agora com dois integrantes O Matheus, tudo bem filho? Beleza, você tranquilo? E o Luiz? Beleza, Toledinho? Quem vai contar para a gente o início da banda? Posso começar? Pode A gente começou a banda há cerca de um ano atrás A Quintabirito e o Matheus tocamos juntos há um bom tempo E a gente queria fazer uma banda nova, uma banda que misturasse estilos E a gente achou no Ezequiel um cara para entrar com a gente nessa empreitada Então a gente tem essa banda há cerca de um ano querendo misturar estilos Tendo o reggae como nosso leme Mas a gente está aí nesse ano de muito trabalho e gravação e fazendo muito show Muito legal Você, qual que era a sua origem? Eu sou um cara mais do rock Do rock E você? Eu gosto mais de MPB, samba Eu cresci vendo meu avô tocar violão Então eu puxei mais esse lado nas nossas composições Aí veio o terceiro elemento com o reggae O Ezequiel tem no sangue o reggae, desde pequeno ele toca violão E gosta muito desse estilo, então as composições dele são bem voltadas para o reggae Então vocês conseguiram aí misturar estilos E chegar ao ponto que vocês queriam bem ecléticos e assim um sonoro Eu acho que a gente está chegando Eu acho que a gente acabou de lançar um EP com quatro músicas Eu acho que quando a gente conseguir lançar nosso álbum A gente vai chegar, vai conseguir fazer esse caldeirão do jeito que a gente quer mesmo Muito legal Acalma e omite o temporal Acalma e omite o temporal